Isso então, boa tarde, bom dia meu povo, olá, tudo bem? Beleza pura? Estamos aqui, Bela Vista de Goiás, cidade maravilhosa, com o casal Eulália e o Lúcio, popular mineiro. É o Lúcio, né? Então, estamos aqui visitando eles e eles têm uma história para contar para nós do uso da nossa tecnologia, né? Eles vão contar um pouco como era que eles se sentiam antes de usar a nossa tecnologia e como eles estão sentindo hoje, né? Primeiro eles adquiriram um bracelete e gostaram tanto e depois adquiriram outros produtos. Então, conta para nós como é que era, Bela Vista de Goiás. Zé, eu, a gente não pode dizer que eu tinha artrose, né? Eu tinha artrose no quadrilho e no joelho. E nos últimos tempos, eu estava muito ruim, né? Eu já estava até usando bengala. Andava de bengala? De bengala. Tinha dia de eu ficar sentada no sofá, aí o Lúcio ia deitar e eu, quando eu ia deitar, eu não conseguia levantar, né? Eu tinha que chamar ele, acordar ele e dizer, Lúcio, vem me ajudar aqui, levantar para ele me ajudar a levar eu e ir para a cama, né? E assim, qualquer coisinha eu estava caindo, eu não tinha, eu não ia nem na esquina sozinha, né? Tinha dia que mesmo com a bengala eu não conseguia ir. E hoje, primeiro eu passei a usar o bracelete, né? Aí, assim, com o bracelete já melhorou aí, assim, digamos, 80% eu sentia a melhora das dores, as que eu sentia. E eu fui abandonando a bengalinha, né? Fui abandonando, abandonando. E tem seis meses que a gente adquiriu o aparelho, né? Que é o colchão, o ARS. E assim, depois do colchão, assim, 90%. Melhorou, né? Melhorou. Não digo 100% porque é um caso antigo, de anos, né? Eu já tenho próteses no quadril, né? E assim, mas hoje eu vou no mercado, eu vou na lotérica. Nós fizemos caminhada outro dia, né? Andamos quatro quilômetros aí. É, eu consegui ir com ele lá na avenida, na 14, né? Nós moramos aqui no Las Vegas, na Rua 17, pra quem conhece, até lá na avenida. Eu fui com ele, fui de boa. No outro dia cedo, acordei cedo de boa, lavei a minha área, que é grande. Alguns meses atrás, eu nem ia levantar da cama se eu tivesse ido lá onde eu fui. E assim, é uma coisa assim, mas a gente não acredita, né? Faz tempo que o Zé fala dos produtos, assim, meio que duvidando, né? Mas hoje eu tô vendo assim, sentindo os benefícios. Lúcio, você é prova vir disso, né, Lúcio? É, eu sou prova disso, né, querido? Não tem a coluna muito boa, nada. E depois do bracelete e o colchão, é... 100% eu falo que é... Tu já sentia a comandamenta, sentia? Oxê! Ah! Tem problema na coluna, é antigo, né? E tinha dia que pra botar o pé no chão dava trabalho. Pra andar de bicicleta, então, igual eu vou pro serviço, era na base da raça. Tinha dia que eu não sentia nem a perna. Agora, hoje, eu posso dizer que é 100%. Eu não sinto nada dela, não. É verdade. Sério. Não sabia disso, não. E a pressão dele, né? A pressão era 16, 14, essa média. Hoje, ela tá 12 por 8. 12 por 8. O médico mediu lá e... Ele achou que eu tava tomando o remedinho que passou. Eu nunca tomei, nem o comprimido mesmo. Nossa, o remedinho fez efeito, o leitar. Tá, filho de um rego. Pois é, pessoal. Uma coisa muito boa, né? E aí, eu posso dizer, porque a baixa tá ali, ó. É 14 quilômetros, todo dia. Todo dia, tá lá. Todo dia. Aí, tinha dia que dava trabalho pra ir pro serviço. Pra montanela. Dá trabalho. Aí, eu tinha na base da raça. Que é a perninha do lado da coluna, onde é que eu sinto aqui. Eu acho que é o neve ciático, sei lá. Que a coluna dói, descia pra perna abaixo. E eu ficava meio perdido. Tinha dia, tinha dia de eu chegar, perder o pedal. Que eu não sentia a perna. Meu Deus. Peraí, um dia quase que eu montuei, eu dou perto. Passei usar o bracelete, o colchão. E o que mais? 100%. E o que mais? 100%. Tem uma coisa que ele usa que não pode falar, não. Que é segredo. Pois é, meu povo. Tá aí. Aí, agora, por último, foi a jarra, né? Nós adquirimos a jarra. Bebe água de qualidade, né? Água de qualidade. A água... É assim, né? Eu achei interessante, um dia desses, que nós estamos usando só a água da jarra. Aí, um dia, à tarde, eu enchi as garrafas pra colocar na geladeira, né? E eu fui reencher as jarras, aí a água da torneira tava quente, né? Ele disse, eu vou encher com a água do filtro. Aí, aí eu... Mineiro, já vai embora, Mineiro? Não? Calma aí, Mineiro. Aí, eu peguei, tava enchendo com a água do filtro, né? Aí, o filtro de barro, né? Que a gente sempre usou filtro de barro. Aí, eu tava, enchi um copo e despejava. Aí, sobrou, assim, meio copo da água. Eu fui beber, nossa, mas a água tava ruim. Foi, né? É, assim, eu senti uma diferença, assim. Você bebe a água, acha que tá bom. Mas, depois que você começa a usar a água da jarra, você... É a água mineral, né? Que ela fica muito leve. É a água gostosa, né? É. Lá em casa, eles escorem os dentes com essa água. Eu quero outra água ruim pra escovar os dentes. Depois que você acostuma com a água da jarra, a jarra tem um poder muito grande. Ela purifica a água, né? Ela filtra a água, todas as impurezas, né? Todas as impurezas da água. Até o cheiro ruim da água, a água elimina, né? E a água volta a ser água gostosa. É bom de ser de tomar água, né? E lá em casa, quando eu vou escovar os dentes, eu pego uma canequinha e vou lá. Escovar os dentes, né? Porque a água da rua é... A água tem muito cloro, né? Muito cloro, né? É horrível, né? Você bebe a água, como diz o outro, põe ela no filtro de barro, bebe a água do filtro de barro, e depois você bebe dessa aqui, a diferença é grande. É grande, né? Nossa! Tá feito, né, meu povo? Feito! Depoimento aqui do nosso amigo Lúcio, o mineiro, e a Del Laga, aqui, diretamente, de Bela Vista do Goiás. Que beleza! Beleza! Muito bem! Um abração pra vocês aí, pessoal! Um abração! Felicidades!